Estou de volta, voltei e agora estou caracterizada de boi de vaca, né? Que é uma vaca, eu acho, uma vaquinha, é um boi, sei lá. Bom, é esse bichinho aqui que vocês estão vendo, tá? E eu vou cantar a musiquinha. É o boi, é o boi, é o boi, é o boi do Ceará, é o boi. Então, vamos olhar para a cara do boizinho, que lindo que eu achei essa fantasia de boi. Eu estou muito feliz com essa fantasia que achei lindo. E olha só a fantasia dele, é do rostinho dele. Vamos analisar as partes do rosto dele e vamos tentar falar em inglês. Eu acho que vocês já decoraram com a musiquinha, né? Que eu ensinei a música no vídeo anterior, pedi para vocês ouvirem, cantarem aquela lá, ó. Eyes and ears, mouth and nose, lembra? Head, shoulder, knees and toes. Então, vamos ver e vamos falar as partes do rostinho do boi. Vamos falar? Então, aqui eu estou tocando aonde? No ears, nos ears, ó, two ears, two ears, one ear, two ears, ears. Vamos falar juntos? Ears. Isso aqui, gente, são os eyes, eyes, one eye, two eyes, eyes and ears. Quem lembra do resto da música? Isso, aí a gente vem para cá, olha o que é isso. Mouth, 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 mouth. Então, nós temos quem? Eyes, o que mais? Ears, estou gostando de ver. Aqui é mouth. E o que faltou? Nose. Nose, olha o tamanho do nose dele. Que grandão os buracos do nose. Aqui é o meu nose, que também não é lá essas coisas de pequeno, né? Nose, só que o dele é maior, tá? Então, aqui, ó, nose. O nose dele é bem grandão, olha cada buracão grande. Nose. Vamos lá falar mais uma vez para ele ficar contente. Ears, ears, mouth and nose. Agora, cantando. Ears, ears, mouth and nose. Head, head. É a cabeça inteira. Head, shoulders, knees and toes. Mas foquem na parte do rostinho, beleza? Muito bem. Agora, a gente vai fazer a nossa atividade com a ajuda do nosso buio, tá? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem. Open your books. Abra um livro de vocês na página 11. Ah, deixa eu dizer. É o livro novo, tá? O livro 2. Livro 2. Lembra que a gente conversou que é mudar de livro? Pois é. Então, livro 2. Então, na página 11, vocês estão vendo esses menininhos aqui da página 11, com as partes do corpo humano, as partes do rosto na mãozinha deles. Então, cada um está segurando uma parte. Um está segurando o ear. Deixa eu ajeitar aqui. Outro está segurando o nose. Outro o eyes. Outro a mouth. Não é isso? Então, vai ser o seguinte, o exercício. A primeira parte do corpo que eu falar, então, eu vou falar uma parte do rosto. Então, se eu falar assim, nose, number one, nose, vocês vão procurar a figurinha da criança que está segurando o nose. Está segurando a figurinha do nose. Por exemplo, aí vão colocar o number one, o número um, nessa criança, tá bom? O número um no quadradinho, nesses quadradinhos aqui acima da criança, tá certo? Vamos começar com o lápis na mão. Preparem, escutem e tentem identificar a parte que eu falar. Então, vamos lá. Number one. Number one. Não era para ter apontado, mas tudo bem. Qual é o ai, gente? Qual é o ai? Isso, acertou. Quem colocou o number one, coloque o número um, o number one, na menininha que está segurando o ai, que é essa menininha aqui, né? Ai, muito bem. Number one, número um. Agora, o number two. Vamos lá? Number two é nose. Nose. Lembra qual é a parte que se chama nose do rostinho? Então, o ai está aqui. Qual é a parte que se chama nose? Isso, é o number two. Dois. Se você colocou o number two, o número dois, o number two, neste menininho que está segurando o nose, esse aqui, acertou. Good job. Good job. Number two. Number three. Coloquem agora o number three. Ear. De novo. Ear. Lembra qual é o ear? Isso, claro. Ear. Isso mesmo, o ear. Então, coloque o number three no menininho que está segurando aqui o ear, que é esse menininho daqui. E o number four, que é o número four, que é a última mouth. Vou falar mais alto. Mouth. Lembra qual é o mouth? Isso aqui, gente. Mouth. Mouth. Quem que está segurando a mouth é este menininho aqui de boné, né? Então, vocês vão colocar o number four, número quatro, aqui no menininho. Está certo? Certíssimo. Muito bem. Very, very good, students. Gostei de ver. Agora, só para recapitular a última vez, eu prometo. Vamos falar aqui junto com boias, partes do rostinho. Vamos lá? Só que essa head, shoulder, knees and toes, a gente vai ver mais tarde, tá bom? Gostei de ver, só que não vão embora. Nós temos mais uma aula, tá certo? Só mais uma. Prometo. É a última. Tudo bem? E a gente volta daqui a pouquinho. Bye, students.